Vamos brindar então que a gente cumpriu a tibiardo mesmo, meu irmão. Eu não cumpri. I will remember you. Bom, o que importa é que eu cumpri. Então, segue nós lá na roxinha. E também nos segue lá no Instagram. Que a gente tá fazendo live toda semana no Instagram também, tá bom? Vamos tecer, vamos tecer também, galera. Tip top. Todas as redes sociais que tu vai achar aí o quarto dos gêmeos. E vídeo novo todos os dias às 18 horas. Então ativa as notificações. Se inscreve aí no canal. E é isso aí, gente. Vídeo novo todos os dias aqui no quarto dos gêmeos. Aí pode ver aí que a minha cara tá super inchada, gente. Nossa, tudo bem. A gente tá aqui pra mostrar o que a gente leu no mesmo. Em Plutão, em Splittonjinhos. E o primeiro link da descrição, nosso link da Amazon. Então compra qualquer coisa que for comprar na Amazon. Compra pra esse link. Já deixa nos teus favoritos aí. O link não se esquece de usar o nosso link. Isso ajuda demais a nós dois. Porque a gente divide o mesmo link, né? Vai tá ajudando os dois. Bora pro vídeo. Então vamos falar aí pela ordem de leitura. Eu comecei o mês cumprindo a TBR do mês passado. Terminando aí o Luneta Amber da série Fronteiras do Universo. Meu livro aí preferido da saga, né? Já falei bastante dele aqui no canal. Bastante da série aí nos últimos vídeos. Porque eu até gostei bastante, sabe? Principalmente nesse livro. É uma série ok aí. Uma série 13, estrelas e meia. E esse livro serviu pra corrigir todos os erros que foram apontados aí a partir do segundo livro, né? Então acho que terminou bem a história. Acho que o autor perdeu um pouco a mão no meio da série. Mas ele conseguiu corrigir os erros aqui. Então, cinco estrelas pra este livro. É, eu comecei com esse aqui. Meu irmão já acha chato de tanto falar desse livro, né? De Ryu Murakami Mizosu. Isso aqui é um thrillerzinho, galera. Thriller japonês. Vai falar sobre o Kenji. Ele é um turista sexual em Tóquio. Ele conhece o Frank, que é um cara que contrata os serviços dele. E ele vai percebendo que o Frank é um cara muito estranho. Fica pensando coisas muito ruins sobre esse cara. E daí a história vai nos mostrar se essa intuição do Kenji era certa ou não. A respeito desse turista aqui. Muito bom o livro. Eu dei 4,5 estrelas. Porque o final dele é muito corridão. Muito, muito, muito corridão. Mas eu gostei de como terminou. Termina em aberto. E eu gosto desse tipo de final quando bem trabalhado. É esse caso. Mas daí, tipo, ele vai dando muita, muita, muita informação pra tentar explicar algumas coisas que não precisava. E agora sim, começando o que eu me propus a ler durante a TBR com Duna. Um dos favoritos aí do ano, por enquanto. Favoritei, das 5 estrelas. A gente fez sessão de Duna lá na live dia 28. Foi nossa leitura conjunta. A gente viu o filminho, meu irmão, também, né? Eu fiz, eu tava na leitura conjunta, eu também participei. Cara, muito legal esse universo. Eu já tô começando a ler o Messias de Duna. Ele já começa de uma maneira, assim, bem surpreendente, sabe? Pro universo apresentando as coisas. Que, tipo, ele termina com um gancho já pro segundo, entendeu? Então, 5 estrelas favoritado. Duna, espero ler todos da série, pelo menos, que o Frank Herbert aí escreveu, né? Esperando os novos lançamentos aí. Também li Duna, mas eu dei 3,5. Não funcionou tão bem, assim, pra mim. Eu achei um livro bem épico. Ele realmente é. Mas teve coisas, assim, que, tipo, me senti perdido durante a leitura. O final também não me agradou muito. Tanto é que, tipo, a gente vendo o filme, a gente não conseguiu identificar um personagem, né? Que, tipo, os navegadores de guilda. E aparece totalmente, assim, um bichão. E todo alien. Só que não descreve aqui. Só vai descrevendo o Messias de Duna. Aí descreve o navegador de guilda, sabe? Daí eu consegui me situar. Tá, é isso aqui. A gente começou a ver o filme e a gente achou que era a invenção do diretor, né? E aí também os tópteros, né? Tipo, não é explicado que é um tóptero. Então, tipo, eu tive que ir pra internet ver porque eu pensei que era um helicóptero. Sim, sim. Aí quando eu vi era, tipo, uma navezinha em formato de águia, sei lá. Então, tipo, tem uma... Mas tudo bem, meu. Eu não sou contra esse tipo de criação, desse tipo de linguagem que vai tentando te acostumar durante a leitura. Mas pra mim não deu tão certo assim. Sim, achei um livro bom, eu dei 3,5, é uma nota boa. Mas poderia ser melhor, né? A parte ecológica também eu acho que deixou um pouco a desejar, mas que promete, assim, tanto. Mas é que no outro livro já começou uma outra construção muito maior. Eu acho que isso vai ser muito mais bem abordado nos próximos livros, né? Pode ser, pode ser. Mas eu não pretendo ler os próximos. Pode crer. E a minha outra leitura foi um livro em inglês, Face It, da Debbie Harry. Que é uma biografia da vocalista do Blonde. Ela já tinha escrito uma biografia antes, então acho que ela trouxe coisas mais pesadas que ela não tinha falado na outra biografia. Aqui nessa, ela vai falar muita coisa, assim, pesada que aconteceu com ela. Coisa, assim, tipo, que eu não posso falar em vídeo. Mas tem uma que, cara, ela foi, ela quase foi uma vítima do Ted Bundy. Ela pegou uma carona com o cara, daí ela viu que na porta do carro não tinha um negocinho pra abrir, sabe? Daí ela teve que, saiu pelo banco de trás ali. Tipo, fugiu mesmo do cara, o cara não veio atrás. Daí depois ela foi ver na TV e era o Ted Bundy, sabe? Tem várias coisas, assim, bem surpreendentes. Ela fala dos outros membros da banda que processaram ela. A polêmica do Rock and Roll Hall of Fame, sabe? Que eu procurei na internet, realmente é bem vergonha alheia. Se quiserem procurar aí, tipo, Blondy, Rock and Roll, Hall of Fame, realmente é muito vergonha alheia o que acontece. Por quê? E assim, ó, tentar fazer um resumão. Em 99, Blondy voltou. Parou em 82, voltou em 99. Porque o Chris Stein, que era o marido dela, marido não, né? O namorado dela até então, teve uma doença raríssima de pele. E teve que ficar afastado. Aí a banda acabou. E aí eles voltaram. E a princípio ela tinha chamado Nigel, que era o outro baixista. Só que no fim não usaram as tracks dele, chamaram o outro baixista. E não chamaram o Frank Defante, que era o guitarrista solo. E usaram outro cara. Aí ele e o Nigel entraram com o processo. Falando, não, Blondy é nosso também. A gente tem que ganhar por essas músicas e tal. Só que eles perderam o processo. Porque realmente, tipo, o Frank, ele saiu do Blondy pouco antes deles acabarem. Tanto é que era outro guitarrista que tocava em 82. E o Nigel entrou depois no Blondy. Mas eles foram à formação clássica. Então como formação clássica, eles foram chamados pro Rock and Roll Hall of Fame. E aí, tá, eles dão os discursos deles e tal. Aí o Frank Defante vai pro microfone e fala, tipo, Ah, vamos tocar uma música junto. Aí a Debbie tá já de longe e fala, não. Começa a falar, não, não, não sei o que. E daí ele, ah, o que? Ah, come on, fica insistindo, sabe? E aí ela, não. E aí ela pega. E aparece, tipo, ah, não, não começa, Frank. E aí começa. Aí ele, ah, por que? Pô, vamos tocar a música. E aí ela, não, minha banda já tá pronta. E aí ele, começa, ah, my band. My band. Sabe? Tipo, cara, é muito vergonha. Muito vergonha. Então só procurando aí pra ver, cara. É bem, bem polêmico mesmo. Mas enfim, 5 estrelas também. Eu li esse mangazinho aqui também, o Uzumaki, do Junji Ito. Mangazinho. Linha um dia. Deve ser bom, então. É muito bom, cara. Eu terminei ele. Ele é um terror que vai contar histórias de terror com espirais, ó. Todo ele é a partir de espirais, né? É uma cidade que tá tendo problemas com espirais. E daí tudo vai... Cabelos, né? Começam a virar espirais, gramas, tudo. Umas coisas bem bizarras que começam a acontecer. É Junji Ito, né, gente? É, cara, é muito boa a história. Eu terminei num dia, né? Dei 5 estrelas. Favoritei esse mangá. Um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. E quando eu terminei de ler ele, eu tava, tipo, tonto, sabe? Fiquei tonto, cara. De tanta espiral que eu via. É muito show. Muito legal como as coisas se conectam. Quem tava com dúvida aí pra ler o Zumaque, pode ler. É bom mesmo. Um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. E no mesmo dia que eu terminei o Face It, eu também terminei o Vermelho Amargo. Do Bartolomeu Campos de Queiroz. É um livro nacional que vai contar através de várias metáforas sobre uma família, né? Vamos botar, mas eu acho que ele é bem biografia mesmo do autor. E vai falar, tipo, de perdas, assim. Ah, e fazer tudo metáfora com cortar tomate. A madrasta cortando tomate que não é igual o jeito que a mãe dele que faleceu cortava. E daí, tipo, o pessoal, os irmãos dele vão viver a vida deles. Daí vão saindo da cidade e acaba ficando só ele sozinho em casa, sabe? Ele é bem diferente. Eu gostei, cara. Gostei. Dei quatro estrelas aí pra esse livro. E agora uns cinco estrelas favoritado de Koboabe, o rosto de um outro. Isso aqui eu tive muita sorte de pagar cinquenta reais nesse livro. Caro. Mas ele normalmente custa trezentos e cinquenta. Por quê? Porque é dessa editora aqui, ó. Com o Zack Knife. De certo, a tiragem foi baixa, não sei. Foi baixíssimo. A tradução é da Leiko Gotoda. Pra mim é... Gotoda, não sei como fala. Pra mim é a melhor tradutora do Japão. Ela traduz... Ela traduziu o Musashi. Ah, pode ter. Traduziu... Se eu não me engano, o Kafka Beira Amarela que traduz. Os do Murakami. Normalmente ela traduz muito bem direto o japonês. E daí aqui vai falar a história... Tem um filme, né? Desse filme japonês mesmo. Desse livro, quem quiser assistir depois que eu contar a sinopse. E vai falar a história de um cara que perdeu o rosto num acidente. Dá a entender que ele é um cientista. E aí ele fica obcecado pra encontrar um rosto novo pra ele. Ele fica fazendo várias metáforas com o que a gente vive. Com as máscaras que a gente usa pra se impor na sociedade. Já que é um livro do pós-guerra. Ele vai falar muito sobre, por exemplo... Nós somos amarelos. Na África as pessoas são pretas. Na Europa as pessoas são brancas. Mas isso só aconteceu porque a gente saiu daqui. Porque até então a gente não era nada. Ele vai falar várias coisas muito interessantes. Várias críticas. E tudo voltado assim pra pele. Pro rosto. Ele até fala que se criasse um rosto que todo mundo tivesse igual. Não ia existir preconceitos no mundo. Cara, é muito foda. Enfim, tem uma trama lá com a mulher dele. Com a esposa dele. Que acontece que ele se disfarça com o rosto novo. Pra tentar reconquistar ela. Pra ver se ela cai na dele. E tem uma parte aqui. É o contrário. Eu já mostrei esse livro aqui antes. Olha, é o contrário. Então você tem que ler ele assim. E daqui pra cá. É muito louco. E além disso. Tem uma parte que é assim. Ele é um livro que vai mostrar muito do Japão se reerguendo do pós-guerra. De 64. A guerra terminou em 45. Então, cara. É muito interessante. Ele é bem transgressor pra época. Ele vai falar coisas muito pesadas mesmo. Então fica a recomendação. Quem puder ler esse livro. Quem tiver ele em casa. É muito bom mesmo. De 5 estrelas e favorité. Agora eu vou falar de um livro que tem um início meteórico. Que é o Cronovisor do Padre Ernst. Só que a partir do meio. Ele é um livro curto, tá? Ele tem 200 páginas. 180 e poucos. A partir ali da página 50. Ele só vai encher linguiça. Basicamente vai falar aí da primeira máquina do tempo. Criada por um padre. É uma história real. E aí, cara. A história é muito interessante. Tem um vídeo aí do Assombrado que fala certinho. Deixa nos cards esse vídeo. Vou deixar. Deixa nos cards. Isso é muito bom esse vídeo. É muito bom mesmo. Ele vai falar só da parte que importa aqui do livro. Que é só a história do Padre Ernst. Só que a partir da página 50. Podia ser um livro de 60 páginas. Tranquilo. A partir da página 50, 60 ali. Vai começar a falar. Tipo, por causa da Blavatsky. Que ela mexia com o éter. E com os registros akáshicos. Ela voltava no passado. Sabe? Ele vai falar de várias coisas. Cara, ele vai falar de invenção de Tomazetti. São umas coisas. Nada a ver. Só pra encher linguiça. Só pra encher linguiça. Capítulos curtos. Sabe? Então, tipo, é muita coisa enchendo linguiça. Então, é por isso que eu dei três estrelas, cara. Porque enche o saco. Sim, enche o saco. E são coisas que eu gosto. Vai falar do livro de Enoch. Que eu achei bem interessante. Eu vou pesquisar mais a fundo. Vai falar bastante Blavatsky. Que é um assunto que me agrada muito. Mas eu entendo, cara. A nota dele é, tipo, dois vírgula alguma coisa no Scoop. Porque ele enrola demais. Eu consigo entender. Mas é interessante isso, né? É interessante. Só que ele tem o final. Ali no vídeo mesmo. Que fala. Que você recebe uma carta. Falando que era mentir. Cara, parece ser muito inventado. Muito inventado. Parece ser, tipo... Só pra acrescentar uma ficção a mais. Sabe? Eu tive muito essa impressão. Tipo o final de Amityville. É assim também. Enfim, cara. Mas é legalzinho. Gostei. Gostei. E eu agora não completei a TBR, né? Mas tô lendo. Ainda passei da metade já. Aqui também. Os livros que eu quero pegar. Todos os livros gigantes. O Kafka Beira-Mar do Murakami. Cara, isso aqui eu não tenho nem como explicar. É um guri de 15 anos. Que sai de casa. Daí ele se batiza como Kafka, né? Usou um nome falso. E aí conhece pessoas muito interessantes, né? Ele é um livro com personagens diferentes do habitual. Tem um dos protagonistas aqui. É um deficiente mental. Cara, muito interessante. Eu não posso falar nada que vai dar algum spoilerzinho pra você, sabe? Então, o mais legal mesmo é tu ir sem esperar nada. Ler o Kafka Beira-Mar. Só pela experiência mesmo. Porque ele é um livro bem surreal. Assim como o Assassinato do Comendador também. Do Murakami. Tem muita coisa que ele usou desse livro pra aquele outro. De falar sobre ideias, sobre metáforas. E de como isso tá relacionado muito na nossa vida, né? Sobre sonhos também. É muito show. Muito legal. Tô gostando bastante. E o que eu terminei aí a tibiar foi o Caio Pano. O último caso de Poirot. O Dani já tinha falado aí pra eu ler há um tempo atrás. No fim, eu ganhei esse livro. Ele até tinha me dado um que eu não sei que fim deu aquele livro. Eu ganhei esse aqui. E aí eu resolvi ler. E me surpreendeu demais, afinal. Porque era uma coisa que eu só li um livro até então. Eu só tinha lido o Assassinato do Expresso Oriente. Era uma coisa que eu não esperava do próprio detetive, do Poirot, de fazer. Tipo, eu achei uma baita de uma homenagem ao Sherlock Holmes. Esse livro. O próprio Poirot transforma o senso de justiça nele no Sherlock Holmes. E vai até falar que é elementar o meu caro Hastings. Que é o Watson dele. Tipo, é igual. Sabe? A dinâmica Sherlock Watson é igual o Poirot e o Hastings. É aquilo e até fala. Elementar o meu caro Hastings. Então é uma coisa que vai em muita homenagem. E esse livro tu vê toda a genialidade do Poirot. Como ele é metódico em tudo que ele faz, né, cara? Ele é um cara, um detetive muito louco. E muito arquiteto, assim, né? Ele vai arquitetando tudo até... E vai brincando com todo mundo. Tipo, é um jogo de xadrez que ele faz, né, cara? Ele é muito foda mesmo, gente. Então, dei cinco estrelas. Favoritei também. Parado, né? Bem melhor do que o Assassinato Expressor. Quem não leu isso aqui e lê bastante Agatha Christie. E tem medo de ler esse livro, né? Por ser o último caso do Poirot. Cara, vai com a expectativa lá em cima que vai te surpreender, sim. Então o videozinho foi esse, né? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Compartilhem com os amigos. Seguem nós nas redes sociais. Lá na roxinha também. E um forte abraço e... Até mais!